e eu ia falar pra vocês um assunto muito sério que é a questão do descarte correto de vidro ou qualquer objeto pontiagudo ou pérfuro cortante mostrar pra vocês uma forma prática aqui de embalar o vidro vocês pegam uma caixinha de leite dessa que todo mundo tem em casa faz uma espécie de tampa vocês vão colocar ela aqui dentro com os cacos aqui dentro a gente vai voltar essa tampa pra cá novamente se tiver uma fita dessa uma fita crepe um durex ou qualquer fita isolante a gente lacra a tampa em cima pra ficar mais seguro ainda veja não tem mais risco pra nossa classe tá vendo eu vim pra pedir que as pessoas tenham mais compreensão com o coletor na hora que ele vai pegar o lixo quando a gente vai pegar o lixo tem muitos motorista imprudente ele remessa o carro pra cima da gente ver que o caminhão de é um caminhão de lixo e o coletor tá descendo ali pra pegar o lixo aí desce e o coletor volta né quando volta não tem paciência de esperar passa correndo e a gente tá com saco de lixo pesado às vezes acha que vai dar preferência e não acaba não dando eu sei que o tempo tá corrido pra todo mundo mas tenha mais compreensão com a gente poxa não custa nada tá sendo beneficente a população e pense numa felicidade quando você passa na rua que você recebe um bom dia ou pessoas generosas que te oferecem um pouco de água e uma aguinha fresca é muito bom para se refrescar muito obrigado viu jovem vou deixar sua rua bem limpinha a gente sofre muito ataque de cães aí mas isso aí pode ser minimizado a gente pode minimizar porque você sabe todo dia que o caminhão passa na frente da sua casa pega e prende seu cachorro lá a gente não pede valorização em forma de dinheiro ou coisa assim e sim a hora que você for descartar um vidro a hora que você for descartar uma faca em meio à pandemia a hora que você for descartar uma máscara com chuva sem chuva com sol sem sol com coronavírus ou sem coronavírus a gente tá aí na coleta tá na correria tirando seu lixo então dê valor para essa rapaziada faça o bem sem olhar a quem